Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Um motorista morreu durante um acidente no bairro Novo Aleixo na noite desta quinta-feira. Ele perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na via e bateu em uma mureta. Meia Chapeama tem os detalhes. O acidente foi por volta de 11h30 da noite desta quinta-feira aqui na avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O motorista, identificado como Domingos Sávio Alves de Lima, de 33 anos, vinha aqui nesse sentido, centro-bairro da avenida, em seu veículo, um gol de cor prata. Segundo informações de algumas testemunhas, a barra de direção teria quebrado e ele acabou perdendo o controle aqui na avenida, onde ainda há marcas da freada do Domingos Sávio, que provavelmente ainda tentou evitar esse acidente. Ele acabou perdendo o controle e bateu aqui nessa mureta. Como você está vendo, ainda há marcas desse acidente. O carro ficou totalmente destruído. O Domingos Sávio, de 33 anos, ficou preso nas ferragens e acabou tendo uma hemorragia interna e morreu aqui no local. Ele estava com outro passageiro que não teve o nome divulgado. Esse passageiro foi encaminhado para um hospital aqui da capital e não teve também o seu quadro de saúde divulgado. O Domingos Sávio era irmão do dono de um restaurante bem conhecido aqui em Manaus. Os policiais da 27ª SICOM estiveram aqui no local realizando todos os procedimentos. Trânsito que ficou lento aqui no local, muitos curiosos. O Domingos Sávio está sendo velado em uma funerária lá no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Triste fato. Olha, também na noite de ontem, um motorista de ônibus da linha 351 da empresa Líder perdeu o controle do veículo e acabou batendo em uma árvore na Avenida Visconde de Porto Seguro, no bairro de Flores. Nenhum passageiro ficou ferido. Quem ainda não regularizou o título de eleitor deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral até a próxima terça-feira. A falta do documento leva a uma série de complicações na vida civil do cidadão. Kiara não votou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quando quis renovar o passaporte, percebeu que não estava em dia com as obrigações eleitorais. Ouvido pela internet mesmo que estava faltando regularizar. E veio aqui resolver. Sim. Agora só a guia, paga, tudo certo. Sim. Mas ela não é a única. Mais de 80 mil eleitores do Amazonas estão pendentes com a justiça eleitoral. A maioria está em Manaus. Para regularizar a situação junto à justiça eleitoral, o eleitor tem que comparecer à zona em que está inscrito, retirar uma guia de recolhimento e regressar após ter efetuado o pagamento para dar baixa no sistema. O prazo máximo para cumprir esse trâmite é até o dia 7 de maio. O processo é simples, rápido e ainda evita uma série de complicações na vida civil do cidadão. Inclusive bloqueio do CPF que leva a impedir ele de movimentar sua conta bancária, receber salários, ele pode ficar impedido de emitir uma nova identidade, quer dizer, uma série de situações que podem complicar a vida do cidadão. O TRE funciona na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. O dia das mães está chegando e os cemitérios de Manaus passam por limpeza. Cerca de 50 mil pessoas devem passar pelos 10 cemitérios aqui da capital, segundo a prefeitura. Com o dia das mães chegando, algumas pessoas se preparam para comemorar e presentear quem lhe deu a luz. Graças a Deus, né, a gente tem nossas mães, né, que se a gente não tivesse nossas mães, nossos pais, né, que a gente não era nada. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo privilégio. Alguns precisam ir ao cemitério para prestar suas homenagens. O dia das mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios, ficando atrás apenas do dia dos finados. Em Manaus, cerca de duas semanas antes dessa data, os trabalhos de limpeza são intensificados. Só daqui do cemitério Nossa Senhora Aparecida, são retiradas cerca de 50 toneladas de entulhos por dia. Estamos com 200 homens trabalhando em todos os cemitérios para deixar o ambiente bem limpo e agradável para que aquelas pessoas que vêm ao cemitério encontrem um ambiente propício e limpo. Para a dona Fátima, manter a sepultura limpa é essencial. Além da mãe, ela também perdeu o marido em menos de três anos e constantemente vem ao cemitério visitar os túmulos. Hoje, ela considera a sogra como uma mãe e diz que é preciso valorizar as pessoas enquanto estão vivas. Não adianta vir aqui, trazer as flores, declarar, chorar. Se você quer fazer algo pela sua mãe, é o momento de você olhar para aquela pessoa que você ama e ter aquela consideração. Eu amo você. Não importa o tempo que passa. O importante é que nós vamos continuar juntas, uma ajudando a outra. Manaus conta com dez cemitérios, sendo seis em área urbana e quatro na zona rural. A prefeitura espera 50 mil pessoas em todos eles nessa época de Dia das Mães. A seguir, o duelo entre Vasco da Gama e Corinthians que acontece neste sábado em Manaus. A expectativa é de mais de 30 mil torcedores na Arena da Amazônia. É daqui a pouco.